Agora nós vamos falar sobre o combate à violência infantil. Hoje, a maioria dos casos acontece dentro de casa e o agressor é sempre próximo à família. Estar de olho no comportamento das crianças e adolescentes é muito importante. Em casos suspeitos, a melhor forma de ajudar é fazendo a denúncia. Uma abordagem lúdica, mas muito informativa, para discutir um tema importante e delicado. Muitas pessoas vão poder te ajudar se você levar essa situação desde o primeiro momento. Te incomodou? Não espere. No Dia Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, o Ministério Público do Paraná visitou escolas de todo o estado com a missão de abordar o tema com alunos do ensino fundamental. Nós adotamos estratégias que tenham potencial de, de fato, mudar essa realidade da violência contra crianças e adolescentes, da violência sexual em especial, que é tão crescente e tão alarmante. Foi graças a uma palestra como essa que um grupo de oito alunas do município de Campo Largo criou coragem para denunciar um professor que teria cometido 11 crimes de abuso sexual. Os fatos teriam ocorrido entre 2021 e 2023. Um entre tantos casos que acontecem todos os dias, principalmente no âmbito familiar. Casos como o da menina Cameron, de 11 anos, assassinada pelo padrasto. Ou da menina Isabelle, de 8 anos, encontrada morta na casa de um vizinho. Crianças vítimas de violência que não tiveram a chance de pedir ajuda. Fazer esse trabalho de conscientização, ele é fundamental para que nós possamos realmente banir esse grande mal da sociedade. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 apontam que 76,5% dos estupros de vulneráveis são praticados no ambiente doméstico. E 95,4% dos agressores são homens, dos quais 86,7% têm algum tipo de parentesco com as vítimas. O levantamento mostra ainda que em 2021 foram 45.994 registros de estupro de vulnerável no Brasil. Ou seja, com vítimas com menos de 14 anos de idade. Em Curitiba, meninos e meninas de 10 a 14 anos também são as principais vítimas. No Hospital Pequeno Príncipe foram atendidos no ano passado 652 casos suspeitos contra crianças e adolescentes. 375 de violência sexual. Então isso diz respeito a todos nós, é que todos nós queiramos uma sociedade melhor. Nós precisamos todos estar implicados em prevenir as situações de violência. E no caso de haver uma mínima suspeita diante de nós, há que se fazer uma denúncia. Ainda sobre o combate à violência infantil, um homem foi preso hoje em Ponta Grossa. Ele era procurado há mais de um ano por estupro de vulnerável. E foi encontrado num cartório quando ia se casar. Já em Palmeira e Campo Largo, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão. Dois homens são suspeitos de armazenar e compartilhar material contendo exploração sexual infantil.